Então eu aproveito pra tratar dessa questão com o Jorge Serrão. Serrão, segundo turno já definido, Lula e Bolsonaro, porque inclusive, de acordo com essa pesquisa do Poder Data, Tebet e Ciro desidrataram, oscilaram pra baixo, um ponto cada. Ciro ficou com sete e Tebet com quatro. Então os eleitores que em algum momento tinham decidido por Tebet e Ciro, talvez agora tenham mudado de ideia? Com certeza, saudações meus amigos e amados haters. Dificilmente essa eleição possa ser decidida no primeiro turno. Mas por que eu estou dizendo isso? Dificilmente, se você acreditar nas pesquisas. Pelas pesquisas, é segundo turno entre Bolsonaro e Lula ou Lula e Bolsonaro. Vamos ver quem pode chegar na frente ou não nesse primeiro turno. Há tendência certa, mas objetiva é realmente um segundo turno, independentemente de você acreditar ou não nas pesquisas. Por quê? Porque a eleição está polarizada. Agora, pode ocorrer surpresa? Pode, pode. A gente pode ter aí nas ruas o que a gente vê nas ruas de mobilização. Nas ruas, a mobilização de Bolsonaro é maior que a de Lula. Mas isso é a garantia absoluta de que Bolsonaro possa ganhar a eleição? Não. Não. Como torcida, vale. Mas, objetivamente, a gente vai ter que esperar. Não dá para ter a previsão exata. Não somos a que pitoniza. Não fazemos igual as pesquisas que já estão dando a vitória de Lula. Antes mesmo de pensar em ter eleição, ele já ganharia a eleição. Então, devagar com essa análise de pesquisa. O que a gente tem que olhar? E é preciso que você, que está escutando, vendo a gente, preste bastante atenção. É na estratégia e na tática. A tática e estratégia do PT está focada absolutamente nesse último finzinho de campanha de primeiro turno em destruir a imagem de Jair Bolsonaro. Utilizar fatos e factóides do passado para ridicularizar e desgastar ainda mais a imagem de Bolsonaro, garantindo que isso vai ter força nas redes sociais. Isso já começou hoje de maneira muito intensa, principalmente no Twitter e nos veículos, nos sites, nos portais dos formadores de opinião de esquerda. E outra estratégia deles muito evidente é, além de atacar o Bolsonaro, é tentar passar uma falsa imagem de que Lula, uma eventual eleição de Lula, agrada ao poderio econômico brasileiro. Por isso começaram ontem a mostrar o Lula do lado de Meirelles. Oh, se o Lula ganhar, está vendo, Meirelles vai ser o ministro que está fazendo. Então começa essa lenda. Jair Bolsonaro o que está fazendo? Jair Bolsonaro está atacando muito pouco seu adversário Lula. Mas aí que está. Não é Jair Bolsonaro quem tinha que atacar o Lula. Quem tinha que atacar o Lula é a campanha eleitoral de Bolsonaro. Ela está batendo menos do que deveria no seu adversário. Então, nesse momento, o que se tem que avaliar é qual o tamanho do estrago que será produzido na candidatura de Bolsonaro e na de Lula pelos ataques. Porque as duas campanhas vão jogar para o ataque. Enquanto a campanha de Bolsonaro e o próprio Bolsonaro deveria estar muito mais focado em mostrar as realizações dele de governo e aquilo que ele tem ainda condição de fazer se for, se tiver a chance do segundo mandato. Então, para resumir, Bolsonaro está dando mole, vacilando na estratégia de campanha dele. Ponto. Chorem quem quiser chorar.